Be Walker sejam todos bem vindos no canal da casa casinha hoje eu vou estar mostrando vocês aqui o pé de jabuticaba jabuticaba híbrida aí como você saber que o seu pé jabuticaba vai demorar vai dar rápido ou vai demorar um pouco mais tempo para dar que talvez você vai comprar um pé jabuticaba o pé jabuticaba talvez produzindo ele é mais caro o que vai demorar um pouquinho mais sai mais barato e aí como é que você vai ficar sabendo qual que vai produzir mais rápido ou vai demorar um pouco mais para produzir então mostrar para vocês aqui é o caulo no pé jabuticaba então o pé jabuticaba aqui o caulo dele aqui ó vocês podem notar aqui que vai ter uns caro sim aqui temos caro sim quando ele vai lá e produzir que vai produzir mais rápido pouco tempo de produzir vai dar uns caro sim aqui ó aí você vai encontrar ele vai uns caro sim nele é sinal que ele vai demorar um tempo produzir igual tá isso aqui ó e ele é dedo ao menos seis meses ou menos talvez aí começa a produzir que já tem uns caro sim tá descascando descasca descascando com isso aqui e também tem uns caro sim nele que a gente vê que eu quero sim aqui ó já já os caro sim nele assim aí você vê que tá prestes a produzir e também agora você tiver com calo lisinho lisinho aí você pode saber que vai demorar mais tempo eu tenho a outra jabuticaba híbrido aqui do lado aqui ó isso aí já tá tudo de flor tem mais ou menos um metro e meio eu mostro a vocês aqui aqui a ele aqui embaixo aqui ó a gente vê que tem vários carocinhos aqui ó já em cima a flor dele é que tá carregando carregou de flor e pegue a boticaba aqui tem mais ou menos um metro e meio e carregou de flor dessa vez vai dar bastante foi aí desse jeito e também aqui ó vai ver aqui que ele está descascando ele descasca que as cascas soltando que solta a casca quando está prestes a produzir e aqui olha os carocinhos que tem aqui o lugar que vai sair a florzinha aqui tá vendo aqui o lugar vai sair a florzinha produzindo até na ponta aqui na ponta que vai produzir então aí quando você for comprar um pé de abuticaba talvez não quiser comprar um pé que está prestes a produzir da jabuticaba híbrida que está mais rápido e pode também produzir produzir em vasos você está plantando essa aqui ó produz rápido aí olha aí eu compro ela produzindo como é que está carregado de florzinha vou mostrar pra vocês também mais um pé jabuticaba em maior mais grande pra vocês verem lá como é que ele também tá prestes a sair um carro de flor lá e aqui está aqui o pé jabuticaba aqui tá descascando todos cascando que as cascas saem dele aí as cascas saindo e também vai produzir que os carocinhos dele aqui lugar esse carocinho aqui aqui pra tudo lugar vai sair fruto que o lugar que vai sair fruto mostrar pra vocês lá de cá também aqui ó o lugar o lugar que vai sair fruto descascando vai sair a florzinha dele descascando e e vai sair ele muda de casca né para tá saindo aí só as florzinha aí era que tiver com a flor vou mostrar pra vocês aí e aí tá aí o pé jabuticaba agora seja botecaba aqui já essa botecaba que precisa bará a jabuticaba maior mais grande que precisa bará e ele também já tá preste aí a gente vê isso aí na casa aí sinal que ele também já tá já está produzindo né mas aí quando as cascas caem assim você pode saber que ele vai dar mais fruto desse jeito aqui ó e aí está e aqui gostou do vídeo pode dar um joinha pra gente aí também pode estar se inscrevendo no canal pode se inscrever no canal aí e se tiver alguma pergunta a gente está pronto a responder dentro do canal se não por vídeos e esse é mais um vídeo do canal da casa casinha e aí e aí e aí